Sem o menor jeito para a dança, mas repleto de afeto, Luciano Huck se juntou à filha Eva neste sábado para reproduzir um vídeo que viralizou na internet com Maile e o namorado Cody Simpson. Quase sem coordenação motora para acompanhar a dança que teve a filha como coreógrafa. O apresentador do Caldeirão reconheceu seu esforço e publicou o resultado do vídeo comentando Olha eu destruindo a coreografia e atrapalhando Eva. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho